Por que eu utilizo uma televisão no lugar de um monitor convencional? Existem alguns pontos bem interessantes, eu fiz uma listinha de pontos positivos e pontos negativos de fazer essa escolha. Você que quer melhorar o seu setup, quer colocar um monitor maior ou uma televisão maior nesse caso, esse vídeo vai ser bem importante, você vai gostar. Fica ligadinho até o final que você vai entender bem os meus pontos, beleza? Então já deixa aquele seu like e também se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, eu tenho certeza que você vai gostar desse e de outros vídeos também. Então vamos lá, a melhor parte do seu dia vai começar porque a Nicos TV está no ar. Então vamos lá, bora para o assunto do vídeo de hoje. Para quem acompanha o canal há algum tempinho já deve ter visto essa televisão que está aqui atrás de mim, em alguns vídeos atrás aí, eu já fiz acho que uns 2, 3 vídeos mais ou menos falando sobre ela, tirando algumas dúvidas, passando a minha impressão inicial no meu primeiro contato que eu tive com ela. E olha, sinceramente foi pontos bem positivos que eu achei no primeiro teste e agora se mantém a minha opinião. De fato, ela é uma televisão muito boa e também como monitor, que é uma coisa que tem gente que às vezes não entende muito quando eu falo, pô, utiliza uma televisão como monitor. Mas vamos lá, primeiramente eu vou passar para vocês aí os pontos positivos que eu estou sentindo de ter uma televisão no lugar de um monitor normal. Primeiramente, né, o seu preço. O preço dessa televisão realmente é bem em conta, ela é uma televisão muito boa por tudo que ela entrega e também o preço dela está bem legal para tudo que ela entrega. E existem monitores que passam esse valor aí dela e também entregam o mesmo tamanho. Claro que a questão ali da qualidade talvez mude alguma coisinha ou outra, a questão da taxa de atualização, que nós vamos falar mais para frente sobre essa questão. Mas existem monitores bem mais caros que essa televisão. Segundo ponto, a versatilidade. Esse espaço aqui no qual eu estou gravando, ele além de ser meu estúdio, por assim dizer, ele também é meu quarto. Ou seja, eu durmo aqui. Se eu quiser assistir, por exemplo, algum filme, eu não sou obrigado a ligar o meu notebook, por exemplo, para passar a imagem para ela. Ela já está conectada aqui na minha rede Wi-Fi, inclusive. Se eu quiser simplesmente ligar a minha Netflix aqui nela e desligar meu notebook e for me deitar aqui bem tranquilo, eu posso ligar a Netflix nela e já assistir direto. Esse é também um ponto que é interessante. Se eu quiser assistir também televisão, ligar um cabo aqui de antena nela, eu posso assistir também. E é como esse espaço, como eu falei, é meu quarto, então é bom ter essa versatilidade. O monitor eu estaria meio preso a ser obrigado a ligar o notebook, por exemplo, que é o notebook que eu estou utilizando aqui. Então, eu sou obrigado a ligar meu notebook para passar a imagem para o monitor. Então, esse já é o segundo ponto de vantagem. O terceiro ponto também é a questão de conexões dela. Ela tem bastante compatibilidade ali na parte traseira, tem bastante entrada. Se eu quiser ligar mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tiver um console e também tiver aqui um notebook ou um computador, enfim, eu posso deixar dois dispositivos conectados no HDMI e simplesmente alterar entre eles ali bem tranquilo. Posso ligar também algum outro aparelho nas opções ali de áudio e vídeo também. Já certos monitores vem apenas com uma conexão ou duas, né? Às vezes vem HDMI e vem ali o DVI, por exemplo. Meu monitor antigo tinha essas duas conexões, tinha DVI e ali o HDMI e só isso. Já não tinha mais nada, mas o monitor, monitor mesmo. Outro ponto também, que é consideravelmente uma vantagem muito, muito legal. Certos monitores, de fato, não têm saída de áudio própria. Então, você é obrigado a usar headsets o tempo todo ou ligar caixas de som externa. Já no caso dessa televisão, não. Se eu quiser, por exemplo, mudar o áudio ali do meu notebook para sair aqui na TV, eu só apertar dois botõezinhos ali e pronto, já está saindo áudio aqui nela. Se eu quiser limpar aqui o quarto e ouvir alguma música enquanto isso, eu posso simplesmente ligar a música ali e passar ali, botar o áudio direto nela. Bem simples assim. Essa saída de som ali, própria dela, isso aí é muito bacana. Ajuda também quando eu não quero ficar o tempo todo de fone. Eu pego e simplesmente boto o áudio ali para ela. Pronto. E mais um ponto positivo dessa televisão também é o seu tamanho, né? Que no caso, ela tem 24 polegadas. Que é um tamanho para, no caso, utilizar como monitor bem satisfatório. Talvez para algumas pessoas, ah, como televisão, talvez não seja tão interessante. Aqui o meu quarto, por exemplo, entre a minha cama e aqui o monitor, tem um espaço relativamente pequeno. Então, está de boa para mim esse tamanho 24 polegadas. Dá para mim ter uma visualização legal. Mas, como eu estou utilizando como monitor, principalmente, né? Como vocês estão vendo agora, está ligado aqui com o meu notebook. Também me atende muito bem. E ela também se torna bem portátil. Se eu quiser tirar, desconectar ela aqui, só pegar com dois dedinhos aqui assim, ergo ela e boto ela para outro lugar para poder limpar a mesa ou alguma coisa parecida. É bem simples e bem leve, bem prática de carregar e transportar. Isso também é um outro ponto aí de vantagem para essa televisão barra monitor. E, inclusive, agora que eu falei isso aí, televisão barra monitor, se você for ver em algum site, eu vou estar deixando aqui o linkzinho lá da Amazon para vocês darem uma olhada, da Amazon e do Magazine Luiza, para vocês poderem ver qual que está mais barato. Porque depende do dia que você está vendo esse vídeo, pode ser que tenha uma pequena variação no preço dessa televisão específico. Eu vou estar deixando linkzinho aqui embaixo. Se você for entrar em qualquer site, você vai ver que essa televisão específico aparece como televisão barra monitor nos próprios sites. Ou seja, ela já é uma televisão feita para ser um monitor, por assim dizer, né? E, realmente, ela atende muito, muito bem. Como eu falei também lá no começo do vídeo, eu disse que eu ia mostrar alguns pontos positivos e pontos negativos. Tem apenas um único ponto negativo que eu vou comentar aqui com vocês, que eu falei, eu cheguei a dar um spoilerzinho lá no começo, que é sobre a taxa de atualização. Para quem joga competitivamente, joga campeonatos, vocês, às vezes, precisam de 75, 120 Hz. E pode ser que essa televisão não vá te atender se você joga competitivamente, joga num quesito mais sério, numa coisa mais braba mesmo, que precisa de uma taxa de atualização, uma resposta bem mais rápida. Esse é um ponto que deve ser considerável. Eu, por exemplo, utilizo para edição de vídeo e também jogo ali Valorant, CS, GTA e jogo bem tranquilo nesse monitor. Então, para mim, não tem problema nenhum. Só que, no caso, eu não jogo competições aí valendo fortunas de dinheiro, por exemplo. Então, no caso, para mim, não vai ter interferência ser uma televisão de 60 Hz ou ser uma de 75, 120. Então, para mim, não está tendo interferência nenhuma. Mas, claro, esse é o único ponto que eu tenho para comentar. Se você quer até 60 Hz, pô, essa daqui vai te atender super bem essa televisão barra monitor. Já se você quer mais que isso, ou você busca uma outra televisão que atinja essa taxa de atualização, ou você compra um monitor próprio para isso. Mas, claro, eu estou levando em consideração esse vídeo aqui, podemos dizer que um pouco mais pessoal, né? Eu estou mostrando para vocês pontos que eu acho interessante, que eu estou gostando de utilizar essa televisão aqui como meu monitor. Isso eu, sinceramente, estou gostando bastante dela. Eu realmente sinto a qualidade ali da imagem, a vibrantilidade muito, muito boa. E outra coisa importante também, em breve eu vou fazer mais vídeos respondendo algumas coisas sobre essa televisão em específico, que como eu também já comentei com vocês, eu já fiz outros dois vídeos, passando a minha impressão inicial e respondendo algumas perguntas. Mas eu vi que tem mais perguntas, tem mais dúvidas sobre essa televisão. Então, em breve eu vou fazer um vídeo respondendo em específico sobre ela, beleza? E, sinceramente, olha, é uma televisão também, se você não quer para monitor, por exemplo, é uma televisão também muito boa. Para você colocar aí na sua sala, para colocar aí no seu quarto, aí na parede do seu quarto, mano, é uma televisão, sinceramente, muito, muito boa. Tenho certeza que vai te agradar bem. A qualidade dela, como eu falei, muito boa. Também ali a fluidez dela, muito boa. Ela é uma televisão smart, ou seja, você não vai precisar de conversor digital. Ter aquela pecinha para ligar ali na televisão e passar a imagem da antena. Enfim, você não vai precisar disso. Só você ligar o cabo da sua antena normal, da sua região e pronto. Você já vai ter ali a sua televisão funcionando numa boa. Ela tem conexão própria com a internet. Então, também é outro ponto que dá uma autonomia também para ela bem bacana. Por exemplo, como eu estou utilizando como monitor, se eu quiser simplesmente desligar ali o meu notebook e desligar ele, fechar ele, e for me deitar, eu posso ligar, por exemplo, a Netflix ou o YouTube diretamente na televisão. Então, esse também é outro ponto bem interessante. Essa autonomia que ela tem, né? Então, isso é uma coisa que eu valorizo muito e que eu sinceramente estou curtindo. É o principal ponto de eu estar gostando mais ainda dessa televisão aqui no meu setup. Por conta que, às vezes, eu vou deitar, pô, quero assistir um filme, eu não sou obrigado a deixar o meu notebook ligado, puxando mais energia ainda, só para ligar ele na televisão para assistir alguma coisa. Então, essa versatilidade dela é muito boa. E eu quero que você comente aí para mim. Se você tem um monitor, se você concorda com esses pontos que eu trouxe aqui, o que você acha de utilizar uma televisão no lugar de um monitor, qual das duas opções vocês preferem, comenta aí para mim que eu vou gostar muito, ver seu comentário, ver sua opinião. Lembrando que esse vídeo aqui eu passei mais os pontos que eu estou sentindo de utilizar, não passei mais dados técnicos ali de medição e coisarada, mas é a sensação mesmo de utilizar, passando para vocês a real de como que é utilizar uma televisão como monitor. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever. E se você, como eu falei ali anteriormente, quer ver informações técnicas, assiste o meu outro vídeo, que lá eu falei mais coisas técnicas mais detalhadas, mais puxadinhas para quem gosta de mais detalhes, beleza? Então, é nóis, tamo junto, te espero em um próximo vídeo. Fui! 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 Tchau.